O Ministério Público de Goiás recomendou ao Governo do Estado e à Metrobus que suspendessem o uso dos ônibus do Eixo Anhanguera com mais de cinco anos em operação. Recomendou também à CMTC que fiscalize a idade média dos ônibus em operação e pediu a elaboração de um relatório. O prazo para a resposta é de cinco dias úteis e só acaba na próxima sexta-feira, dia 26. A promotora Leila Maria, responsável pelos pedidos, explica que já existe um ato antigo da CMTC que estabelece uma média segura de tempo para o uso dos ônibus. A maioria desses ônibus da CMTC, da Metrobus, vem lá da época da licitação. Da época da licitação, que foi de 2007. Ocorre que a Metrobus não participou de licitação nenhuma. Foi concedida a ela a operação dessa linha 01 sem licitação. No entanto, isso não poderia ter ocorrido, porque ela é uma empresa estatal e como qualquer outra empresa, ela precisa participar da licitação. Não é de hoje que os ônibus do Eixo Anhanguera apresentam problemas no meio da rua. Os veículos estão sucateados e velhos. Quando não quebram, pegam fogo. Quando eu recebi uma comissão, várias pessoas no meu gabinete, o que eles falaram? Doutora, nós estamos tendo que andar com dois extintores dentro dos ônibus. Por quê? Porque a própria administração da Metrobus sabe que os ônibus vão pegar fogo. Que o estado deles é péssimo, a conservação muito ruim. Primeiro, porque já estão muito velhos. Segundo, porque andam sem uma mínima condição de infraestrutura para esses ônibus articulados ou biarticulados andarem. Então, eles acabaram muito rápido, o que é normal, até pelo prazo de uso. Os passageiros estão pagando um preço alto por isso, muito além dos R$ 4,30 da passagem. No dia 13 de julho, a porta do ônibus do Eixo Anhanguera fechou em cima do braço de Dona Maria. Ela precisou fazer uma cirurgia e não consegue sequer trabalhar. A Metrobus disse apenas que lamenta o que aconteceu. Na semana passada, a Leidiane Teixeira, de 28 anos, caiu do ônibus em movimento. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os ônibus que circulam pela extensão do Eixo Anhanguera, que liga os terminais à Trindade, Goianira e Senador Canedo, são de empresas privadas. Estão lá sem licitação. A Metrobus alega que foi um contrato emergencial, já que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo de aquisição de ônibus elétricos. Eles insistem que quer renovar a frota, mas que o Ministério Público não deixa, tá? Mas eles só aceitam renovar alugando ônibus elétricos. Não há ainda uma avaliação desses ônibus. Na Califórnia, nos Estados Unidos, que é um lugar altamente rico em tecnológico, eles colocaram dois ou quatro ônibus para andar, para ver se compensa, para fazer um teste. Primeiro porque essas baterias elétricas, já tem vários estudos, que elas são altamente poluentes. Onde serão descartadas essas baterias no final? Um dos elementos que compõem, elementos químicos, que compõem essas baterias, é o cobalto. O cobalto, além de altamente poluente, a sua maioria é fornecida pela República do Congo, que vive em guerra. O Tribunal de Contas do Estado disse que o processo de licitação para a contratação de novos ônibus está em análise e foi suspenso porque havia indícios de uma contratação antieconômica, sem planejamento e com direcionamento do objeto. Ou seja, todas as condições poderiam favorecer apenas uma empresa, por exemplo. No final do contrato, se só é uma empresa, você vai ficar na mão dela. O governo vai ter que pagar o que ela quiser ou ela retira os ônibus. Ele não tem outra frota, como é que ele vai fazer? Fica na mão dela a renovação contratual. Segundo, o contrato da Metrobus com a CMDC se encerra em oito anos. Ele está fazendo uma licitação para 16 anos, o dobro daquilo que ele poderia. Então, não se justifica a obsessão, porque há uma obsessão por esse contrato de aluguel dos ônibus. Por que não renovar essa frota?